aqui fala o que eu tava hoje eu tô aqui com um vídeo de free file né eu vou jogar aqui só uma vez né aí aí você pode comentar aí que eu posso fazer mais mais vídeos de free file né deixa o like se inscreve ative o sininho vão chegar a 2 mil inscritos né então bora lá vou pular aqui um vídeo né porque senão vai demorar muito falou a gente já vou pular aqui rapidão né lá o leite pode comentar aí do que eu posso fazer vídeo comente aí se ainda não deixou lá que deixa e aí o o o o o o o o o a Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O objetivo é ficar em décimo. Uma fama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Decide uma panela. Decide uma panela. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL